Outlast, beleza. Subnáutico vai dar mais medo do que Outlast. Não, claro que não, gente. Porra com a palhaçada. Ô, Lucky, você já fez 50% do progresso pra jogar o Subnáutico, pô, com o joguinho lá de limpar o fundo do oceano. Ah, tá bom, né? Jogo cozy, sem problema nenhum. Ah, tá bom. Tá quase jogando o The Drivers com a gente. E aí, ó. Outro jogo bom pro Lucky jogar é o Resident Evil 7 também, né? Principalmente no Viá, né? Excelente. Nossa, que delícia. Sem falo ainda. Ele tá só enrolando no menu, né? Eu? Não, o que é isso? Aí já joga no buraco e enterra, né? Não, eu tô com vontade de chorar. Não, gente. Bora, dá logo o start nesse jogo aí. Calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu me botar meus apetreços aqui primeiro. Com licença. Ele vai rezar um terço, pô, calma. Pronto, agora eu tô preparado. Tá protegido agora. Vamos lá. O pessoal que tá no outro chat de voz consegue assistir a live do Lucky? Não. Não sei, acho que não. Eles têm que vir pra cá. Não. Eu tenho um amiibo. Você viu meu amiibo ali? Parece que estão jogando no Dragon Ball. Com o amiibo que eu recebi ali, ó. Dá pra ver? Não. Não tem um action figure ali, não? Não. Não. Tem o pinguim fazendo o penteado. Ah, não. Ele não pegou. Pera aí. Ele não pegou. Deixa eu ver se ele vai pegar agora. Tô te vendo aí, Lorena. Face review. Face review do Lucky. Olha só. Eita. Vazou, vazou. Lucky. Nossa. É porque ele não tá pegando o outro negócio que eu tinha feito. O que será? Rapidinho. Deixa eu testar um negócio aqui. Parar de cima. Não, ainda não aparece. Por que que você não tá aparecendo, OBS? Devolve meu amiibo. Meu amiibo. Ó, isso aí. Eu vou logo passar a real. Isso aí é tudo jogado do Lucky pro Lucky enrolar, tá? Ah, que não. Sem pressa nenhuma. A gente espera até três de amanhã. Eu espero. Amanhã é feio, a luz. Gente, olha só. Eu pedi pra Biruta fazer um monte de desenhozinho bonitinho pra botar junto comigo. Não aparece nada. Nada. Mas você já aparecia antes? Hã? Aparecia antes? Você chegou lá? Então, não. Não testei, não. Não sei por quê, mas ele não tá querendo mostrar o OBS. Ele não tá querendo mostrar o que eu botei por cima. Eu acho que você tem que colocar como imagem. Nhe. Bom, pelo menos o... É, pelo menos o... Eu, aqui, tá aparecendo, né? Isso aí. Ih, rapaz, olha o OBS aí. Olha o OBS aí. Ih, as configurações foram salvas. Não vai desmaneficiar. Não esqueça que você pode atuar lá de... Ah! Ah! Uma plaquinha. Muito bom. Tem muito medo, tá muito engraçado. O áudio. O áudio tá bom, gente? Tá, tá ótimo. Tá ótimo. Eu diminuí aqui. Eu diminuí no meu próprio fone, né? E aí, meus amigos, boa noite. Bom dia, o áudio, né? O que é isso? Olha o áudio. Olha o áudio. Olha o áudio. Ai, meu Deus. É o áudio, né? Dois. Cid Moreira entrou na cáfora? Boa noite. É o áudio que vai ler todos os documentos aí. O áudio é o meu narrador. Ô, Joder. Ô, Joder. Boa noite. Cid Moreira. Joder. Boa noite, boa noite. Ô, meu Deus do céu. Olá. Eu tô ditando muito rápido. Bora ver o lookzinho. Ele foi caliente. Joke. Oi. Eu vou ganhar o torneio com o curirinho, viu, Joke. O que é isso? Bota fé. Vai lá, vai fundo. Curirinho de cabelo. Curirinho de cabelo. Curirinho de cabelo. Tem curirinho de cabelo e bigode nesse jogo? Mostra tutoriais e dicas durante o jogo. Tá, tá. Você jogou o original? Não. Então joga no moderno. Então, eu tô lendo. Calma, eu tô lendo. Não, não posso lendo, não. Ele tá enrolando, seu coração. Ele tá enrolando. Ele tá enrolando. Peraí, peraí, peraí. Tem DLSS aqui? Que ele tá 40 FPS. Eu tô jogando e eu não ativei. Não, que anos 90 o quê? Tá maluco? Super amostragem, é que... Tem modo gráfico anos 90. Tem DLSS. Tem DLSS. Eu nem ativei, só fui jogar. Só nem ativei. Ó, ó. O lookzinho. Dá logo um novo jogo. Tá maluco. Quer explorar os créditos antes também? Opa, agora sim. Vamos lá, vamos ler. Oi, desafio do combate. Baixo. Desafio dos inimigos. Não, tem que botar no alto. Fica até alto. Não, tá maluco. Eu já vou passar perrengue, vou passar perrengue batendo. Deixa no médio. Deixa no médio. O meu tá no alto. O meu tá no alto. Só digo isso. Não, não. Eu posso botar o Enigma no alto, porque se eu... Não, o Enigma bate horrível. Aí eu demoro. O Enigma bota no padrão. O combate bota no alto. Não, combate no alto. Eu iniciei a joga e foi. Os caras querem acabar com o look. Eu quero mesmo. Eu esqueço que você pode estar no nível de desafio. Acabei de fazer isso, cara. Pressione qualquer botão para jogar. A pessoa puta quando fala fazer uma coisa que ele já ia fazer. Não é? Tá preparado, né? Não, não tô. Mano, se alguém te falar. Você tá preparado para ir para Silent Hill? Não. Não tô. O que é pior? Silent Hill ou Raccoon City? Cara, Silent Hill. Silent Hill. Raccoon City pode defender. É, se você achar um Leon da vida lá. Pense comigo. Raccoon City tem a AIDA. Já ganhou uns pontos comigo, né? Ah, mas você tem que se colocar no seu lugar de cidadão comum, né? Não, pô. Você tem que saber que você seria um mero zumbi grande, né? Não, o mero zumbi é foda. Seria um mero aldeão. Não, aldeão não. Ele teria se mordido por um zumbi. Em terra de... Em terra... Em terra da Tio habita... O pato não canta. O cara é rápido. Ai. Ai. Não pedi. Mano, tá uma delícia. Tá tendo áudio aí ou é silencioso? Onde? Tá tendo áudio? É, hoje é a live do Lucky no Silent Hill. Então, eu tô com áudio pra mim. É isso que eu perguntei. Eu faço essa cara aí quando eu me olho no espelho. Mas então, você mutou a minha live? Pô, Lucky, o seu áudio tá saindo com eco. É, então, muta ele, mas deixa a live com áudio. É. Não, a live aqui tá com áudio. Mas eu tô saindo com eco mesmo assim? Silencia o microfone dele na calma. É só mutar alguma coisa. Aí não vai ter eco. É porque eu botei o discórdia pra aparecer no OBS também. Ah. Então, peraí. Vou fazer o seguinte. Não, mas a transmissão tá de boa. É, a pessoa que tem que mutar aí lá. É, a transmissão tá certa. Tá de boa. Pra mim deu certo isso. Ela não tá ouvindo o som do jogo. Eu também não. Eu acho que é porque não tá acontecendo muita coisa. Não, mas tá rolando som aqui, gente. Eu perguntei do som e vi se eu tava no máximo. Ela tá falando. Eu sempre vi essa cidade. É, não tô vendo nada não. Você também é um sítio. Tá muito fácil. É, você tá saindo a tua voz. Eu prometi que você me levaria lá de novo algum dia. Não vi nada do jogo, mas você nunca fez. Eu não sei. Pior que já tá tudo no máximo. E se eu tentar mexer agora, talvez eu pule. Esperando por você. É a Maria falando as paradas todas com a gente. Por isso que eu falei. Eu falei assim, gente, tá bom o som? Vocês falam, tá bom. Eu falei, tá bom. Não, o seu som. Do microfone. É. O pai, eu pulo o treino de perna pra vir assistir o lá. Eu vou lá ainda. Eu vim aqui só dar um oi. Eu vou lá e já volto. Beleza. Se eu tiver vivo, até lá. Tchau. Valeu, pai. Eu quero os melhores momentos depois. Ah, tá bom. A viruta vai clipar tudo. Por favor. Não, mas... Ué, como é que eu vou fazer? Tem opção de clipar aqui no Discord? Tem. A não ser que o Luke desativou nessa transmissão. Quem tá transmitindo essa opção de desativar? E boa noite. Boa noite. Boa noite. Por que foi falar isso? Agora ele vai lá desativar. Não, eu não vou desativar não. Eu vou olhar pra ver se não tá sem querer. Pera, vocês tão ouvindo minha voz na transmissão, não tão? Sim. Então, então o problema do áudio é então no jogo, né? Eu continuo sem ouvir nenhum som do jogo. É, vocês estão armando a cabeça aí. Saí do trabalho. Vim aqui pra loja. Aí falei, não, ele tá ajustando aí. Vou pegar meu café, fazer um pão. Voltei, ele ainda tá ajustando a live. Daqui a pouco já deu três horas de live. Calma, calma. Calma. Tá tudo certo. Ele tá metendo um migué, velho. Alto-falante TV, fone de ouvido. Será que vai ajudar o áudio desse jeito? Eu acho que é no ABS, não? É no? Vai que olhar isso. Porque não tá saindo nenhum som. Nenhum. Isso é verdade. Do jogo? É. Isso. Jesus Cristo amado, o que vocês estão fazendo? Pera aí. Você abaixou o volume do jogo? Vou lá, vou lá. Não, não baixei o volume do jogo. O volume do jogo está... Ah, olha, eu descobri agora como botar um negocinho. Tem, ó. Ah... Gente, será que é por... Será que é a câmera visual? O que eu falei? Eu falei que eu tinha um Amiibo. Aí vocês falaram, não tem não. Falei, ah, tá legal. Ah, ó. Aí, viu? Gastei mó dinheirão. Kit de primeiros socorros ali. Sim. O Julu que sai do final da live com o Maca Passa. O cabecinho de pizza. É meu Amiibo. Gente, eu não sei o que fazer aqui pra olhar o jogo. Porque, assim, o jogo... Travar volume, filtro, talvez? Filtro de efeito? Eu não sei. Tá baixo, a gente não tá ouvindo? Ele tá bem baixo, tá? Ele tá dando um... Ali no próprio OBS, ele tá dando uns 45 decibéis. É, então, assim, isso é... Ele não tá nem chegando no máximo possível. E isso é porque eu já me enchi aqui, ó. No áudio. Tá no máximo. Geral, geral, geral. Pode ser assim. Você não consegue aumentar a live do Discord pra ver? Sei lá, não sei. Se eu aumentar a live do Discord, eu aumento o seu volume automaticamente. Ah, tá. Desculpa. Então, eu vou tentar diminuir o meu volume. Deixa eu ver se eu diminuo no meu mic. Ô, Coquinha. Por que você só não tira o seu som da live? A gente disputa pelo Discord. Mas, mas, se... Tirar o seu microfone do... O seu microfone do OBS. Aí eu vou gravar como, palhaço? Eu não vou ter que... Ah, você vai gravar? Peraí. Se eu tirar o meu microfone, o meu áudio ainda aparece no Discord, eu acho. Tu não consegue criar uma cena de captura só pro jogo, não? Mas se você tá capturando o Discord também, você não vai capturar logo a sua aula. Você acha que tá aí, ué? Não deu certo, não. Porque você tá mutado pra mim no Discord, eu tô te ouvindo. Pois é, igualmente. Tá saindo pra um seu vídeo. Isso que eu tô falando. Mas entenda. A questão... Muta o Lucky. É, mas aí o jogo fica baixo. E se eu te aumentar, você fica muito alto. Não, então. É o que eu tô querendo dizer. Lucky, você não consegue criar uma cena só pra capturar o jogo e aumentar o volume do jogo no OBS, não? Ué. Ou então... Acho que tem como colocar efeito no OBS aí, aumento o ganho. Não. Não. Totalmente mutado. Não, não sei o que tá acontecendo. Impropriada desavançada. Eu vou ter que sair aqui. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Até. Ô, Lucky, você tá streamando a tela ou o aplicativo? Então, vai no OBS, em propriedades avançadas de áudio, e coloca em monitoramento de áudio. você tem que colocar monitorar e saída. É, uns dois. Mano, caraca, meu. Tá gostando de jogar. É até quatro. O jogo tá gostando de jogar. Não. No jogo, não. Mas, peraí. O que você está escutando no jogo? É o Alvarez. Alvarez, Alvarez. É. A gente não tá ouvindo a joga. Então, né? Vocês já sabem o dia que pega a lanterna, né? Eu sei. Uma dúvida. Vocês continuam ouvindo o áudio do Lucky duplicado no microfone dele? Não. Não. Eu tô ouvindo só pela live. Você vai fazer o seguinte. Eu mutei ele. Eu mutei ele. Tá muito estranho. É, mute ele só no chat de voz, e deixa o áudio da live. Dá, mas tá branco. Tá muito branco. Parece que a névoa tá... Parece que tem areia nos meus olhos. Só. Fez o contrário de ver que a névoa você botou mais. Lani, o melhor é a hora que você pega a lanterna. Não tem pra onde correr. Tu mesmo acha que todo mundo... Fica bonito e pesado. Pois é. E extrema o OBS? Não é mais prático. É. Eu odeio. Puxa a tela do Discord. Ou melhor, puxa a tela do OBS pelo Discord, e aí você mostra pra gente como é que tá o áudio. Sim. É bom você aceitar. Pois é. Então abre de novo. Tenta fechar e abre de novo. Não, mas tá transmitindo o áudio que a gente tá escutando ele. Se ele tivesse recusado pra captura de áudio, a gente não estaria escutando ele pela transmissão. Ô Bruno. Oi. Olha lá o que seu primo mandou no grupo. Peraí. Ô, tá faltando... Tá faltando o meu amigo Aminia. Cadê ele? Ele disse que não ia poder não. Nada. É porque tá pausado também, né? Da magia. Aqui tá parecendo que tá a transmissão pausada. É porque a gente mutou ele. A gente mutou ele. Agora tá desmontando ele. Ai, putz, ninguém tá ouvindo ele. Calma, pinguinha. Agora te ouçamos. Pronto. Peraí, eu vou desmontar ele. Tá desmontado. Vendo... Tô todo vindo agora. Vendo pausado. É, então. É isso que eu tava falando. Tá pausado a transmissão. Você tem que botar pra transmitir a tela toda, né? Não, não. Beleza, se é live, não tem como transmitir só o OBS. É porque você tá com a tela do OBS aberta? Tá parecendo que você minimizou o OBS. E o show, we have a problem. Só terminei uma hora. Mas não tem como botar menos. Menos horas não, pô. Gente, eu fui aqui uma hora. Não, daqui uma hora a gente resolve isso. Jogo não, tá, tá, tá. A gente começa a gravar uma... Quer dizer, eu ouvi agora, mas vim pra cima. Eu ouvi. Mas é o que eu faço falando. Eu ouvi. Eu consegui ouvir o personagem pisar no chão aí. Peraí, vai virou. Eu ouvi na p***. Nem avate o Lucky vai tirar. Agora eu falo. Agora eu... Quer dizer, avate o meu p***. O que já virou um f*** de vocês? Olha lá aí. Ô Lucky, abre a porta de novo, vai. Por favor, deixa eu ver se tem o som. Não, não tem som não. É, não dá pra imprensão. Tá imaginando coisas aí. É, eu tô ouvindo coisa, tô ouvindo coisa, tô ouvindo coisa. Caidão, caidão. É protesto. Ah, bota o pessoal pra digitar no chat aí, se eles querem com som ou com pinguim Não tem aqui o resultado, dá pra clicar ali, ó Cinco votos Cinco votos de quê? É três com o que tem um pinguim e dois com o que tem um pinguim Então, o que tem que nos contar agora? Não tenho dúvida Tu tem medo de jogo de terror ou tu vai ser boa? Tu tem medo de jogo de terror ou tu vai ser boa? O que você acha? É por isso É por isso É por isso É por isso que isso aqui é um evento É Não, não É, agora sim Aê Pergunta Por que você acha que foi feito em ter um movimento pra revolução do Lucky aqui? Exatamente Perfeito, aí Boa, boa Pode ser também É o jeito Ele lembra de divulgar lá É, não vai entrar É, porque aqui então vocês vão ver Só o jogo Então não vou entrar não Esse vai ter que entrar Não, não vai entrar pra quê? Tá tudo preto Pega o carro e vai embora Pega o carro e vai embora Não, isso aqui tem uma coisa aqui, olha O Lucky já sabe do spoiler que tem ali dentro também Não sei Tem coisa ali dentro? Eu não tô sabendo não Não vou entrar agora Agora mesmo que eu não entro Agora mesmo que eu não entro Agora mesmo que eu não entro Foi você que me falou Sai, sai, sai Obrigado Ó, o Vlag falou que se você entrar ali Você vai achar um ponto Do onde, né? De 20% ali, olha Dá pra ver? Eu acho que não Acho que dá pra ver, não dá pra ver? O que? Ali no banco traseiro? Se ele lavasse o carro, dava Não dá pra nem ver o próprio reflexo direito Olha isso Opa! Opa! Vocês estão vendo uma coisa interessante ali? Nossa, isso aí eu não tinha visto não Caramba, vem cá Eu sabia desse negócio Olha o reflexo dele Olha o reflexo dele Olha o reflexo dele O negócio que tu tem medo E no reflexo dele, a impressão minha Eu não reflexo dele Bom, gente, assim Quem tá assistindo essa live Já assiste outras pessoas Que jogam melhor do que eu Nem quem tá aparecendo ali É o Piramity Head Entendeu? Porque... O James está maluco! Doido! Surtado! Então ele, no reflexo dele É, virou... É uma camisa gotinha Hoje, às vezes, a cabeça dele é enorme Não é mais a gotinha É José Gotas Agora ele é o... Às vezes, a cabeça dele é enorme Aí tá aparecendo Aí tá vendo ali, ó Ah, ah, ah Ah, reflexo dele Que coisa bonita É, eu não entendo É, eu não entendo É, eu não entendo Sem spoilers do jogo do filme, né? Então tem um indício desde o começo Que ele tava na luta? Então, sim No primeiro jogo do PS2 Não mostrava Mas a Bloober começou a colocar Megalhas no... No remake Aí um deles é o reflexo Tá vendo? Talvez não a gente nem reparado nisso Tanto que quando eu o vi Eu pensava que era tipo, sei lá O drogue... O drogue... Então, eu não sei Como é que funcionam os espelhos Dentro dos locais O escuro não dá pra ver porra nenhuma Só que pula aqui fora Consegue ver o melhorzinho assim, ó Eu acho que tem um outro carro Que dá pra ver melhor Não vou ficar correndo não Desliga aí Desliga o modo estádio aí Vai logo Pô, cadê o estádio, gente? Falando Tá beijando? Ah, é, pode crer Quero passar aqui perto Quero passar aqui perto Não Não Deixa eu ver Aqui Glazer legal Pode começar Não, acho que... Olha, tá vendo? Tá, legal E... Bimelo ali, ó Também, ó Não, eu botei porque ela começou meio suco Então precisa de... Botei Não, 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 não. Vai aparecer a negrinha da assombração, se aproxima, sorrateiramente. Caraca, palhaçada aí, porra! Já diminuiu o som do meu fone, vocês estão falando bem, mas... ...rosnado ou longe? O demônio... Eles não falaram a direção. Não falaram a direção, mas estão rosnados ou não tinham ouvido. É melhor se fingir com esse negócio, ficou pior. Não, não, eu prefiro levar o susto em partes. A legenda, né? A primeira legenda, o pessoal, né? E para de correr o quê? Para de correr não. A pessoa fala, nossa, que perfeito! Ah, isso é tipo... ...são na minha escala. Não era bem a deles, que eu estava esperando. Não era, mas eu não entendo, né? Nós temos atentivo em casa. Inclusive eu gostei porque, por exemplo, com aquele tipo que eu tinha onde tivemos quatro, é que ele não passa tanto medo. Tipo, eu sei que não é totalmente a proposta. O Silent Hill, ele passa muito bem isso. Então, tipo, para quem gosta... Obrigada, é de tudo. Fiz isso mesmo que eu precisava. Fiz isso mesmo que eu precisava. Caraca, galera! Não se entere, hein? Não se entere, hein? Ah, o hit-date está... O hit-date está muito estranho. O quê? Provavelmente é normal, tipo, quando eu... É, não sei se é a minha... Não, pode ser o Discord e também pode ser o fato de tudo a coisa da DSS, né? Testem... Ah, ah! O, 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 o. Você tem uma dica para melhorar a performance no jogo? Ah. Tem umas configurações. Depois eu entrei no menu, inclusive. Eu acho que é diferente. É porque tem duas coisas que peça bastante e na visualmente não muda-mãe. Excuse me. I'm sorry. I... I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kinda lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Um... Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This, uh... This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog, either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for you. Someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought... My father and brother were here. But I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I... I hope you find them. Yeah. Yeah. Me too. Se ela tiver um curso técnico em desenvolvimento de software, dá pra dizer que é uma garota fazendo um programa? Meu Deus do céu. Alguém expulsar ele rapidinho, pelo amor de Deus. Cadê aquele barulho do... Aquele barulho do... Pronto, me auto expulsar. Eu pensei que tinha expulsado. Deixa por isso. Oi, oi. Configurações. Tá em gráfico. É pra configurações avançadas. Não, ali... Ali, tu já subiu. Desculpa. Bota ali... Cadê? Desce um pouco, desce um pouco. Ah, tu já tá no baixo. Eu acho que não vai mudar muito. É porque é o shader e a sombra que pesa bastante. Bota lá no baixo. É que não tá aí. Gente, tá vendo que tá baixo ali? Uhum. Bota pro lado. Personalidade. Isso, isso. Aí tu vai clicar aí. Qualidade de sombreados? É. Médio isso aí. Isso aí no médio. Bota abaixo, então. Pra ganhar mais performance. Aham. E sombra tu bota no baixo também. Ali, sombras. Olha, sombra. Aqui é alto. Nossa, com a profissão mais quebrada do jogo. Talvez melhor no gráfico, melhor que todo desempenho. Então tá. Não sei se era porque ele tava parado, mas quando ele tava enrolando ali com um áudio, a qualidade tava muito boa. não. É pro bom do Discord. Não, então. É porque ali ele tava streamando a tela de captura dele. Aí a qualidade lá tava fixa. Aqui como ele tá streamando direto no Discord, aí a qualidade do Discord é uma merda. Aí quando ele mexe com muita câmera, dá uma pixelada. E aí? Não. 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 O Discord não foi feito pra eles. Tá bom. A gente tá esperando aqui. Aqui não vão ajudar. Ah, tá bom. Só que eu acho que o Lami tem menos medo. Me quero ver o Lami tá com medo. Tá tocando o Lami, cara. Pera da sua cabeça. Tem campeão. Eu tô indo a quem te vencei. Cara. O que? O que? É ouvir alguém falar alguma coisa ali Agora realmente parece uma cabeça Somos de movimentação Minha cabeça é um faceta ali, olha Vê Vê na mão 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 Ah tá Aqui, tiraram o comixante O meio já começou a bater, Leck? Ah, desde que comecei o jogo Tá trancado? Que bom, fica aí, tá? Obrigado Para de fazer barulho Perna Você pode chegar no apartamento Não, não tem que dar nada Não A gente pode chegar? Uma hora e meia já Não sei não Se você quiser a gente pode conversar O programa live com isso aqui A cada R$10,00 só falta uma hora Não, não pensa não, que isso Você acha que pode? Pode Não pode Olha, a gente vai produzir Tudo fora da lei Vai ficar com uma coisa Não, não tem que ser Não, não tem que ser Não, não tem que ser Não tem que ser Não, não tem que ser Estranho Entra Se você quiser Se você quiser atirar Não, não tem que ser 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 De trás, hein? Tá todo mundo com silêncio de propósito, né? Tudo certo? Vamos passar o som no jogo... Não, eu tô ouvindo. Se você quiser backseat, a gente está aqui. Eu queria só algum som que não sei se estes traçam fazer barulho na minha cabeça. Não, mas eu não botei ele no... Alô? É... Alguém aqui? Isso, James. Pergunta se tem alguém aí. Caralho. Quem é? É... Não quero atrás. É que uma mãe sempre disse que ele não é poder. Não, não, não. Vazou, vazou, vazou. Parabéns. Vazou uma domicílio aí. A vermelha ali embaixo. E... É tinta? É tinta? É o carro? Não sei. É um machado. É... Eu só dei quem me dá pra brinque mesmo pra me ouvir. Tá, caceta. Lá, 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 lá. Não, tudo certo. Ai o caralho. A gente tá aqui? Ah, mas tá tudo certo. Tô tudo bem. Usado, usado. Hello? Não, hello nada. O que fazer é eu. Não, é. Eu nunca entendo esse povo que chega num lugar assim, ó. Completamente maravilhoso. Hello? Hello? Hello darkness fire! No, não, não. Ué. Não? Ah, não há o que sacar? Hum, hum, hum! Ele continua olhando tudo para a manhã. Está fazendo um barulho de pia lá. Gostei. Vazou a motinha. Vazou a motinha, aparecendo ali embaixo. Vazou a motinha. Está vendo? O Dark Souls 2, está vendo? É isso que eu falei. Pô, cara. Vai lá. Não só o cara não vai tirar a força, mas ele preferiu jogar o Dark Souls 2. Está vendo? Está vendo aí? É. Ah, é? Aí ainda são 5 dólares para ele, né? A barra acabou de chegar na plantação do café. O que é? O que é? Ahn... Aqui não tem como, né? É. Para com o piano! Olha esse tempo, para você aproveitar a mão de aqui e a mão. Já diminuiu o som máximo que eu posso. Aí você não vai ter a imersão gamer, né? Não, mas eu não quero a imersão gamer. Quero! Imerção... Agora parou. Acho que é pior que foi parar. Quer? Fede assim. Não tem nem de colocar. A gente viu franquias. Não tem nem de colocar. Ah, é! Nossa! Tem um banhinho, uma conquista. Chega em Silent Hill. É a única que eu vou ganhar. Mapa? Tem uma mapa. Não. Tem uma mapa. Tem uma mapa. Tem uma mapa. Tem uma mapa. Não tem uma mapa. só tem ali ó, não mostra não, cadê, cadê o compasso aqui no meio, e essa UI aqui que não aparece nada, cadê o objetivo, cadê o objetivo, cadê o objetivo, cadê o objetivo calma, não foi a Ubisoft que fez, cadê, cadê, não tem objetivo, não tem nada, não mostrar nada, cadê a tinta amarela, ele fica, ressar, agora é branco, que barulho escrago, escala, calma aí, chata dos этому are, vem mesmo, como já estava no banco shaking, , abruste do 8h00 AM, 5h00 AM, já Não! Não! Você falou desse jeito, eu não vou entrar mais não. Deve ter bicho lá dentro, entende? Não, não tem. O Loki vai ser morador de rua, né? Eu vou. Todo lugar que a gente fala, não. Entra aí, ó. Não, não. Pode entrar, mas não tem bicho. Eu não tenho nada ainda pra bater. Não, não tem bicho. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Que que é isso? É o bonitinho da biruta, pô. Tá muito bonitinho isso aqui. O primeiro bicho vai ter Christine ali. Ah, tá. Vai ter tutorial de spray. É. Cadê? Cadê o Abdel pra ler? O senhorita Cassandra. O ambiente apareceu hoje. Pedi um burquê misto de bancas e vermelhas. Tentei explicar. Acho que dá azar, mas ele disse que não conseguia. O quê? Foi só uma coisa. Ela disse, é, é, é. Quando a gente vai sair ali, depois sair, disse que ia ter mais tarde pra pegar, só queria te avisar com as coisas. O que é isso? Também gostaria de saber, também gostaria de saber. Alguém, ó. Lactopurga. É sim. É. 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 O que é que eu vou, eu estou perdido? Esperando o outro grito, eu quero ver o grito de um erro. Ah, mas eu estou gritando sozinho. Ah, mas eu quero um grito real. Não, mas aí o meu microfone vai me cair. Eu não tirei ele para o barulho. Calma, calma, calma. Pode deixar que eu sempre vou gritar por mim. Eu vou ficar gritando. Torra, joga direto. Ah, tá bom. Olha que bonitinho. A gente vai educar tudo aqui. É que é live família, desculpa. Se quiser. Ele fez um... Que bonitinho. Ah! O que é isso? É, é uma passeada. Imagina a quantidade de camisa que foi necessária para poder tampar isso aqui. Tá amarrada. Gonzales. É, é uma passeada. Eu não sei quem tá aqui lá dentro. Então, eu quero entrar em lugar nenhum, não. Ah, parece... Essas casas tudo parece de... 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 Mães. Mais dessa... que é pra você, será? será? muito legal hein, muito divertido olha, agora que eu percebi porra, eles botaram um breadcrumb aqui oh é pra seguir as folhas o que é isso? eu sou muito gostado sou o que que ele consegue as folhas ai 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 olha o primeiro bicho a maior luz é o Timerland? pede informação aí Ele vai fazer o que ele é um burro, ele vai de mal, ele viu um bicho fazendo assim igual o Thriller. Hey! Wait! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Caramba! Eu não to gostei do Mary, esse é só um bicho. Que legal! Que legal! É, tem que ir né? Tem que fazer o que ele chegou. Eu vou ter que ir né? É a sorte que esse jogo tem porradaria, cada vez, eu vou ver o que ele está sendo porradaria mas... É, 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 é isso aqui, pelo amor de Deus, cara, olha só como é que uma pessoa normal, Lá o Sam é perigoso. Boa! Talvez ele tá maluco porque ele nem questiona nada. Não, o maior que o Sam nunca viria em uma cidade. Ele olha que eu cheio de sangue. Hello? É eu neste aqui. Como foi? E olha que o som vai te ajudar. Vai ajudar a nada, ele só aparece batido. Ele não mostra para o lado. É, quando ele pegar o rádio vai para o rádio. Desliga o rádio que fica mais fácil. Calma! Confia, confia. Olha só. Eu não sabia que você viajava. O flag falou que se desligar o rádio aumenta o valor. Opa, 30%. Ih, pausou. Não, eu tenho outro rádio. Olha só. E se você aumentar... Se você aumentar a dificuldade... Não, é que... Eu não tava vendo o meu chat agora, tô vendo. Pode usar o desconto na pré-venda. Tem MF5. Tem MF30, é isso mesmo. Olha ao redor para encontrar objetos. Nossa, tá me esquecendo que eu fiz muito mal ali no chat. Hello? 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 Olha só. Vamos lá. Caralho. Você tem... Um buraco no chão. O que você fala? Vai atrás, eu vou me esgueirar na porra do buraco sem entrar. Eu tenho que entrar? Tem. Que chato? Ele tem... Pensa que é o... O James é um monstro. Ele tá ali atrás dos outros cromáticos. Fechou a porta do negócio, pô. Pode ficar com os outros casa, pô. É impressão minha ou ali na janela está com aberração cromática? Até deve estar, gente. Eu não estou nem prestando atenção nisso. Eu estou passando mal aqui. Mentira! Essa tela de sabadeira não veio, eu consegui. Tudo bem bem? É, só fica a cara dele. Eu não faço mal aí de... É, ele tem uns olhos ali? Aonde? Um pouco mais... Ah, não, não, foi mal. É o reflexo, é a luz entrando. Eu pensei em ter vindo um olho. Oh, de Deus, vocês parem que essa porcaria já está escuro demais. Mexe na cama aí, vai. Não. Não. Mexe, mexe. Calma, mexe na cama. Não parece que é para mexer. Sei lá, deita na cama. Vai mais para frente, não dá para chegar perto. Calma. Calma. Olha só. Não. Não, não sei. Calma. Abaixo... Abaixo os fogos e... E tira os ouvidos. Não. Olha embaixo dela. Não. Não, não, não. Já tem um barulho extremamente alto no mundo daqui agora. Vai lá. Vai lá. Não. Não. Jesus Cristo, mano. Não. Não. Tem coisa aqui? Tem, tem coisa aqui. O que tem aqui? Porra nenhuma aqui, cara. Por que você quer dobrar? Opa. Vida. 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 Pressione V para usar. Não vou usar agora. Eu estou com vida. Tem um tutorial de spray mais para frente. Ah, tem que respirar. Calma. Inclusive, não vou falar para o Lucas. Acho que tem susto para daí. Fechou a porta na minha cara. As portas de Wakanda fechando. Tem alguém fechar as portas? O que vai ficar aqui? 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 Segue o áudio. Segue o áudio. Não tem áudio que eu tirei tudo. Sai. É o som de rádio mesmo do rádio. Eu não estou do rádio. Então vai para o rádio. É o seu amigo. Está dentro de Rio, 101. Isso aí é a luz. O barulho de estática para cá. O rádio. Um pouco de sorte você vai encontrar. Calma. 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 Eu sei que vai ter alguma coisa aqui. Espera. Embora. Você está morto em um�io. É o mesmo tempo. Do que vai ter mais uma camada? Não temça. performances de transporte aqui. Não temça. Não temça. Ad bake O que é isso? O que é isso? O que é isso? Stay back! Desculpe! Aqui, nesse lugar Eu tenho dois dois inimigos aqui, Ronaldo por favor Se tem um inimigo O refluxo foi porque deu um soco nele, né, cara, e ele acabou vomitando. Tá de salto alto? Sim. Não tinha visto não. E quem foi? Salto alto. Sabe o que é isso? É aquele meme, né? É o fetiche do Ryker aparecendo. Ah, você tem que jogar esse jogo até o final, então. Mulher desaparecida é encontrada com você. Ali em cima, tá o rádio aparecendo ali em cima já. Ele tá com um somzinho, né? Sei lá, não sei. Isso, passa por um cisgueira pelos troços. Porra, porra. Uma seringa. Olha só, a pessoa tá trabalhando aquele ar de uma seringa com... É tétalo, que é tétalo. O cara tá num... parece ser uma cracolândia. Acho uma seringa. Deixa o rádio aqui. E isso é porque ele é visitado aqui mesmo, não tem sujo. Jay! I'm here! Come to me! You! Ah, because here they're so Zebra. There's some rádio. It's interesting? There's some rádio. It's a rear. It's true. You! 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 I don't follow James. You! 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 Eu tenho a certeza de ter visto um desses aí no porão aqui. No porão. Ele viu, ele foi no museu. Coisas antigas que você nunca viu aqui. Um águila, um alipê. É, coisas antigas do meu pai. Aguilha. Onde você está, Mary? O que é você, Mary? Leitrace não reflete a négua, né? Eu não estou com Leitrace não. Desculpa, a rasterização não reflete. Olha aqui ó, estava quebrado. Mas olha ali ó. Dá pra ver. Não dá pra ver tanto né, mas dá pra ver nenhum. Um chapéuzinho ali ó. A bateria. É o Zé Goddard. Nossos colegas Zé Goddard. Pegando sirinco. Virando os carros. É que é isso. Ele pegando um metiolático e falou que é ótimo. Ele ainda vai ver porque ele é bem assistido. Você fica olhando ainda pras coisas que eu posso pegar aqui. Olha pra o Google Drive. Olha só o que interessante. Agora pra um New Wave. O que é isso? É, vai. Isso aqui Jesus Cristo. Ai que nojo. Isso, mete a mão. Bar da Neve. Cigarro. É só pra fé, pera. Não se preocupa. Nossa, tu viu a velocidade que ele escreveu os nossos? Caralho. Ah, ele quer ir pro bar do Nil. Me perto. Caralho. Direita. Caralho. 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 O pássaro acabou de entrar embaixo da terra. Ah não, não. Do leite da rama. Eu nem me ouvinte de documento porque eu não faço vermelho. Eu não sei. Era um cachorro belo. Ai, não existe que a gente tava. Que você não morreu com você. Aí, sabe. Acho que uma terapia ajudava, sabe. Não precisava vir pra cidade da sua mulher. Ah, velho. Você tá resolvendo. Tá com medo. Essas funções que eu jogo. Terapia básica. Terapia. Um, sei lá. Um remédiozinho. Um somente. Uma ajuda. Sabe. Não precisava vir pra... Dessegur. Não. 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 Você vem pra cidade da sua mulher morta. E fala assim. Gente. É muito bem. É. Tem um doido, né. É. Tem um negócio de vermelha na mesa. Eu já salvei. 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 Graças a Deus a gente botar assim. Ah, aqui pode salvar, hein. E aí? Eu já salvei. Eu tenho tempo. Não vou deixar de vermelha. Não. 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 Não, não. Vai lá, ver. Tem alguma coisa aqui? Tá falando pra parar Tem esquiva aqui Tem esquiva ai Aqui é o espaço Ai pronto 45 anos Olha a esquiva Quando ele vai te acertar, você pode usar esquiva ao de F4 Essa ai, essa eu gosto Não, não, não A escurei, a escurei a pasta Ah, bom Não, não Não, não Não, não Consegui Pra cá Você pode sair escuro ou não Não, não Mas ai Você vai ter que entrar pra comprovar Olha só A gente tá aqui no avião Geração Z Esse aqui é um orelhão Nossa Já odeio muito aqueles verdes e tal ai É difícil É difícil, esse é de moeda Eles gostam de botar Não, moeda ali ó, 4 minutos por um Olha lá Esse jogo tá Assim Vai, vai, vai Vai Isso Isso Meu Deus Não 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 Já foi? Já foi? Já foi? Reencarnou já? Ainda não sou. Só pelo... Você já foi pra ir, dá meia volta. Aqui ó. Vai ser? Não sei. Agora não. Vai pra ele. Achei! 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 Vai lá! Ai, tá é... Achei! Achei! Tem que meter a mão no buraco, Lucky, pra pegar o meu... Achei! 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 Eu não sei o que aconteceu com ele! Ele começou a cair a chave! Achei! 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 Agora está em português! Achei! Não sei o que deu nele! Começou a bater coisas! Tive que botar ele pra fora! O que é isso gente? Do nada! Como é o nome daquele? Daquele detetive? É... Só balança a cabeça e segue andando, Lucky! A cabeça e segue andando! Esse aqui é o Poirot! É o Poirot! É o Poirot! É o Poirot! É verdade! Eu sei que tem uma coisa aqui! Tinha um buraco aqui! Tinha um buraco aqui! Não tem mais! Buraco! 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 Vamos liberar! Musiquinha! O que parece maior? colourata até o resto! É a Heartbeat! Historica! Distrito! agonal! quebraram quebraram tadinho nossa gente aqui é o terror da geração z tem o disco de vinil tem em áudio é o disco do roberto carlos a estudar do árvores a ela falou você vai pra lá e vida o link ou sem ter faz o resto do ano e não né como é que eu vou pegar o outro disco o que você precisa de uma chave de alguma coisa será que dá para ler o que tá no jornal ali na parede é desculpa janela não não dá a press progress tá bom o que tu mora tá aqui no zero as a rol rir it's gone and our city and now Sim O que é isso? Olha só, isso aqui é igual... é igual um assunto? Não, não. Acho que não tem vals, cara. Então, se é um violado, ele pode te bater? Ele pode te bater. Se só tiver rolando, sim. Cara, o mapa tá muito bonito. Fecha a porta. É, eu tenho que... Ah, tá. Eu saio aqui e volto. Só queria que... O Norte. Pra onde que é o Norte? Não adianta nada botar a Roda dos Ventos no mapa. Tem uma loja circulada ali. Tem uma loja, né? Tem uma ali embaixo e lá em cima. Só que o problema é, ele botou a Roda dos Ventos. Norte, sul, leste, oeste, beleza? Só que não tem isso pra me guiar. Ah, eu... Tá, calma, calma lá. Ah, ele tá virado pro lado. É, pra direita. É, pra direita, beleza. É, tá, cnaço. É... Hallé! Verso a direita, verso prozé! É, axé. Seu bilés, né? Para! Será que... Para! O negócio literalmente do chão caído, haha, haha. Eu também te pego in uma persiguinha. Estamos olhando! Não sei! Não! Ainda tem que seguir ainda! Tem que olhar mesmo, que a gente... Pá licença! Pá licença! Pá licença! Eu tenho que consertar o velho de medo Dá pra você agachar nesse tempo? Não! Eu vou dizer que essa joga é igual o Alien Resolation Se você falar no microfone, devia entrar de você Nossa, isso ele é danina O Dead Rising 3 tinha essa parada A gente já está dando um pinete Não sei se você conhece esses dois Por favor, por favor Caralho, isso é só você Não tem, ó Caralho 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 E aí 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 É do nada, ficou mais alto. Eu to falando. É o meu microfone que estourou? Não, não, eu vou reduz aqui. Eu jogo. Quase o meu time foi online. Eu to com o áudio da live reduzido. O zelador apareceu um dia desembriagado e choroso. Tinha metade de um disco com ele, gritando que a gente tem que consertar. Eu quis fazer só pra ele falar a boca, então eu peguei a bola do armário, mas aí ele percebeu que só estava com aquela metade e saiu correndo. Andava a visão muito com o disco, então dá uma sondada no Nini. Quando apareceu lá, pode ser deles. Interessante. Então o resto do disco está ali dentro. Deve estar trancado, né? Não quebrar a janela. Será que é o disco da chute? É o ponto. Tem que tocar o contrário. É... Tô procurando o disco do Raul Seixas. no Z. Da pra tirar? Super bond. Super bond é qualquer coisa. Funciona como super bond. Agora o meu tutorial de frame. Abre. Combinar. Combina isso aqui. Isso aqui mais isso aqui e da... Qual o nome? The Long Way Home O disco que veniu? O disco que veniu É a geração Z A porra Cadê a vitrola? Aí o cara compra Caralho Falaram um evento ali, foi nada Aí o cara Ah, não deu nada É nozes Vá lá, tá tranquilo Confia Confia Corre Corre eu Corre eu Vai passear a mão É A emoção É o cara piscinado Caralho 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 Tá caí Nó Caralho Caralho Esse jogo tem alguma dificuldade em que você tenha limit de save? Espero que não. Eu acho que não. Espero que não. E se tiver, eu vou gastar tudo no começo. Eu não vou terminar não. É... solicionar, né, meu Deus? Exatamente. Caramba. Vou fazer o quê? Abro o inventário e ver se você consegue usar o item. Ah, eu vou botar o item primeiro? Não, não consigo abrir. Ah, mas eu tenho que arrumar isso aí. Ah, eu tô tentando arrumar. Ah, é o Puzzley, tá vendo? Ah, o Puzzley. Cultural de esprevo. Olha! O que é isso? Fala dele. Puta porra. Eu acho que é todo belo a pena que eu vou mandar pra mim, velho. Claro que vale. Agora ele tem que botar dinheiro. Você tem dinheiro? Ah, tá, já sei. Lembrei. É baratinho, pô, uma pinil. É só uns 15 mil reais. Dá licença. Não, eu não tô falando de uma máquina dessas. Eu tô falando, tipo... Que é isso, mano? Que é isso, mano? E uma tecla. Paracaxi. E onde que eu vou pegar essa porra? É, lá nas lojas, lá fora. Na cidade. Ah, que legal. Deixa eu ver aqui, não vai crescer um de vinil. Leitor de vinil. Adorei. Ah, que legal. Ah, que legal. Ai, que legal. Ai, que legal. Mas barato que eu achei foi 400 reais. 10 reais em um pouquinho? É. É. Aqui, ó. É três. É, é um negócio que... O Swider e o Michael Jackson custa 300 reais. Uau! Uau! Bicho, meio... Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Tem cafeteraia de Texas. Tem teclado. Tem teclado. Tem teclado. Aí tem um... Calma aí. Vamos pegar a tecla? É, tem cafeteraia de Texas. Não, acho que aquele negado ali é o eletrônico ali. É, é o eletrônico ali. Se o meu, vai encontrar aqui. Entendeu? Ah, meu manado. Sou meu neto? Meu neto. Tá, tu tá aí? Ah, eu sei lá! É o que? É o que é que eu vou fazer. Ah, meu querido, meu querido. O que é que eu vou fazer? É o que é isso mesmo que eu vou fazer. Estou aqui. É o que é que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. É o que é o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. Você está acabando de me ajudar mais aqui! o que que é isso aqui gente que nojo falta falta luz na casa do lugar se não tem luz falta luz aí falta luz falta luz e elegante olha só ele tem um troço todo sujo ali ó tu vai pegar gente vai ter a mão eu achei que encontrar alguma coisa ali Não é, mas ele é unido. Não parece nada. Não parece nada. Só sentindo, né? Tentando que tava saindo. Vamos lá. Vamos pra linha. Vamos pra linha. Tem um negócio aqui. Salim de Rio. Tá olhando pra onde? Melhor lugar pra morar. Tá ótimo. Tá calento aqui. Tá doido. Ai, eu adoro que é a mulher do filho dele. Não tem nada, como sempre. Devora, é só você que lê. Eu leio porque ninguém lê. Foi importante. Não tem nada aqui, mano. Vem pra cá então. A cafeteria continua pra lá, eu acho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alguém sabe o código daquela porta. Deve ser o... 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 Teve ser o... Colocadelo. Lata, para tego. Nossa, eles estão tentando reauto. Éee, mas eu vou motor. Local yok Jesus. Nossa, tá muito mais escuro que o outro lugar. Mas tem café. Você acha mesmo, Bruto, que tem café? Você acha misto? Olha o café no balcão aí. Caramba, isso aí é café, mas sim é cachaça. É café, claro. É. Mano, tá muito escuro aqui. Tem uma porta pra cá, não. Não, dá pra você ver na registradora ali, ó. Volta. Não, sim, eu sei, mas aqui vai pegar a vida. Ah, tá. Pegar um botão? Ah. Oba. Ah, moeda. Tá, é... Ok, ganhei dinheiro, mas ainda preciso uma tecla, né? Elora e Max Hit. Hein? Vai lá, por favor, Elora não aguenta. Ai, ai, ai. Ok, eu não preciso de algum lugar. Eu sei que tá no buraco, você não tem uma cama pra ir, né? Se alguém não quiser, olha que tudo foi. Olha, apartamento da rua. Esse aí é do final, mesmo. Você vai direto, ele deixa dentro desse. Olha lá. Faz aqueles apartamentos pra mim, mesmo? É. Legal. 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 Que maneiro, ó. Agora sim. Tá na antena? A lantern não é aí agora não. Ah, não é mesmo. Ah, mas por aí... Bom, se eu cantar no lugar que eu vou conseguir enxergar no lugar que eu não tá. Ok? A CIDADE NO BRASIL 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 Cada um Por ser cinematográfico Cadê o bicho? Mas rapaz que não vê o bicho nenhum Que decepção Ah, mas a gente ouvir o barulho lá em cima É o bicho ta lá em cima É sacambana Por isso vamos embora partida Pessoal fica pequenino Nossa! Sobe! Sobe! E vai por que vai encasar a balança mesmo? Vamos lá! Olha! Aula de Zumba! Que porra é essa? Eu tenho medo de alturas É que tu pega agora? Aula de Zumba! Ela caiu! Ela caiu mesmo? Eu acho que ela não caiu! Dá pra botar, mãe Ah, mano, tem que combater essa porra Aí ela veio, minha mente caiu Enquanto a fazer esse lugar não consigo pintar Tem que acertar minha cabeça e a barata rápido Ok Olha isso, mano! Pelo amor de Deus, que nojo O velho vai ter que pegar uma luz só Que dojo! Vai de cima! Vai de cima! Que dojo! Ai, que nojo! Ai, que nojo! Agora, lábem! Ah, não! Isso é só! Não foi, viu! Eu... Até a próxima! Estava passando com a sua sacada farinha e enfiava R$ 2,00 para assustar Adivinha, mano, a gente está tomando Não, 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 não 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 Só é o Marileiro, mas o Pedro? Está dentro do Rio, no Rio de Janeiro Não, 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 não Deixa lá dentro ali, por favor Eu não sei se lá não foi algum Fude de alguém, né? Só foi realmente Ai, a culpa de quem ia fumar ali, ó Por isso que está a sarangulina toda Ah, não está perdido com o carro, cara Não, aqui, ó Não, não liga, não Por isso que ele não vai acabar, olha só Dinho Tá lá, aí, passando com o carro Fumato 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 eu tô vindo Guarda aí, calma. Tá vivo, tá? Oi! Diga oi! Legal que vocês já estão vendo que até o casaco dele já tá um pouquinho mais sujinho, né? Ele não tava tão sujo assim. Não vai mais platinar, porque só duas vezes ele salvou. E eu não quero platinar, minha filha. Ele salvou muito mais das duas vezes já. Eu não quero nem zerar o jogo. Tá naquela primeira hora que deixou vocês, viu? É, ele salvou umas três vezes só no meu save. Mas sabe o que que é isso? Olha só, é... Nós que somos gamers das antigas, a gente sabe que a gente tem que salvar pelo menos três vezes, porque vai que corrompe. É isso aí. Salva umas duas, três vezes. Fato. Eu não tô convencido com o que ele faz. Qual é o número? É o C... Dois. Que isso? Toca pro pai. Que isso, calma. Dois é, né? Sete e meia ainda, lé. Vocês pensaram algo que eu não pensei em, tá vendo? Tá vendo como a mentira suja das pessoas? Olha só, querendo se inocentar agora, ó. E eu não estava pensando nisso. Vocês pensaram. Que isso, Chopin? Ele tá chorando, tadinho. Ele tá chorando? Mano, tocou três pés. Ah, Roberto Carlos tá tocando com frenético. Quando ele tá aqui, Viver nesse momento... É impressionante como o James tá tão... Tipo... Um problema nesse jogo, né, Carlos? Tem vários sinais que você reparou. Tem vários sinais que você reparou. Gente, quem? Gente, quem? E o James tá tipo... Sei lá... Ficou meio confuso, né? Ele precisa de uma seolítica... Ele tá se sentindo ocupado. Ele tá se sentindo ocupado. Eu passei o todo dia lá. Só os dois de nós, Olhando na água. Nossa! Nossa! Toma aí, ó. Toma! Sua memória afetiva. Deixa ela pro cantinho. Gostei, bonita. Parece... 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 Tá bom, né? Vamo lá. Eu vou ter que voltar ali. Ai, Jesus Cristo. Já tô jogando até mais do que eu já pensei em jogar. Ah... Nada, porra. Ele vai jogar até 9 horas. Não vou. Mas tu tá indo bem. Você nem queria abrir, né? Fechou? Mas acho que eu fiquei... O fato de eu ficar mais de 2 horas lá no menu ajudou um pouquinho. É porque também eu ainda não cheguei em lugar... O meu maior problema é escuro. Eu tenho sérios problemas com escuro. Ainda tá, claro. Dá pra ver. Quando começar a ficar extremamente escuro, eu não vou querer jogar. Você vai pegar a lanterna e vai ficar tudo bem. Não vai que eu sei que fica tudo escuro nessa porcaria desse jeito. Olha ali, ó. Será que dá pra usar, hein? Como é que eu sei se dá pra usar, hein? 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 Pelo amor de Deus. A maná é que eu quero te botar mesmo, ó. Nossa, ele ainda... Fala, tipo, já ficou no lugar que tem que ficar. Não mexe. Qual o seu problema com banheiro? Qual o seu problema com banheiro? Alguém tava com raiva. Opa! Olha! Muito chamada! Hello! Delírio! O que ficou? Será que eu vou encontrar o Otávio Mesquita aqui? Ele devoltou depois que você se foi. Calma, ele não tentou nada. Só pareceu triste. A gente não conseguiu sair da cidade com alguém. Não ia deixar ele dirigir nessa condição. Então fiquei do lado de fora. O carro deve estar lá atrás. Vê se ainda está lá de manhã cedo. O azul e verdeado com a placa termina em 6, eu acho. Ok. O que eles chegam no mapa? O carro azul e verdeado? Tá ótimo, né? Gostei. Tá pronto aí, né? Ó, podia pegar um... Nossa, desse aqui, ele enfia na cabeça do dono. Eu acho engraçado que essas cordas, todas fecham fraseira. O que aconteceu com aquela madeira que a gente estava levando? Ele enfiou, né? É, ele enfiou, de todo mundo enfia. Mandar só para a madeira dele. Exato. Você não guarda uma madeira gigantesca? Ele pode ser dentro do casalho, né? Verdade. Faz super. É um foguinho de foguinho. Tava no foguinho de foguinho de foguinho. Esquete! É, acho que a gente deve falar isso. É, não. É, não. É, não. É, não. Ah, tá. Ah tá. Tô na barata, né? É. Caralho velho. Ih, agora de pé barata, hein? Ué? Ó, o azul... Isso aqui é azul de venteado, gente? Isso é meio da outra com verde. Tons de verde pra mim é de verde. Isso aqui é verde e verde. É verde? É. Caralho velho. 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 Não existe não. Não é esse? Não. Pegou outro aqui dentro? Falou? Põe de reto aí, põe de reto. Ah tá, então tem que passar aqui, né? Tem que passar por aqui? Isso aí, tem uma surpresa, hein? Não. Eu não quero. Quero. Não quero. Eu prefiro uma surpresa aqui. Mota lá. A surpresa é um carro, é um conversível. Surpresa é um carro, pô. Não, eu não joguei na Mega Sena, como é que ganhei um carro? Um conversível de quatro rodas. Eu gosto de carro, gente. Eu gosto que me dirijam. Olha aí, que não é bonito. Olha ele bonito aí, ó. Aí, ó. É... Alguém vomitou ali, ó. Tem um bicho ali embaixo. Que troço horroroso. Tu vai me acabar nisso, cara? Pelo amor de Deus, eu não tenho amor à vida mesmo, cara. Olha isso, ó. Coutinho. 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 Com a roupa? Estamos entrando. Agora vai chegar o Milton. Tá preparado? Não, não tô não. Não quero ver... 耆! 齁! contextos! Coutinho. Não, não tô nem! Não, não. Coutinho. Olha... Depois-se, atrair muitos Separated o nosso capital de rádio, Agora vai chegar lá embaixo agora, wait! Tenga Builder! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai ter que platinar agora. Vai ter que platinar agora. Agora vai ter que platinar. É... é aqui que eu pego a lanterna, né? É. Quem é o próximo a jogar? Pode jogar. Ah, sentar de gol. Se a gente não vai dropar chave pra mim, eu vou jogar. Oh, não, peraí, ó. Quem jogou aqui agora foi o Lucky. Agora é a vez do Cuquinha. Isso, tá ótimo. Tá bom. Como assim? Vocês estão jogando via streaming? Isso, exato. Agora outra pessoa pode começar. Vai, continua. Não, pode ir aí. Não fuja, não. Eu falei pra minha mãe que eu fico só até 8 horas da noite. Ela não deixa eu ficar muito tempo fora de casa. Só quer ir porque a gente apagou seu almoço. Minha mãe não deixa. Minha mãe não deixa, minha mãe não deixa. 15 minutos, vai. Ela já falou 8 horas da noite. Tem 15 minutinhos. Ainda tem uma hora de porca, vamos. Amanhã é feriado. Tem uma hora de porca, você tá onde? Você tá com uma hora de porca? É que lado que é? Tá tudo escuro, caralho. Tem uma hora de porca. Pinguim! Gostei. Bala de pistola. Vai pegar Magno. O Flot Twist é uma bala no formato da pistola. O Flot Twist é uma bala no formato da pistola. Tem um. O Magno é um. É na Twitch. Pô, meu FPS tá caindo. Vou ter que parar de jogar, que pena. Tá ruim de jogar assim com a SPF. Sei que a SPF é SPF. Você bem falou aí, mas... Logo no início falaram que acima de 24 é... É escuro. Acima de 24 é escuro. É, acima de 24 é escuro. Se você tá reclamando que o FPS tá baixo, acima de 24 é escuro. É escuro. É escuro. É escuro. Quando você ver os manequins é porque vai ficar tranquilo. Eu já sei que o manequim tem um monte de perna querendo correr atrás de mim. O Jiggs é... Não sei, esse cara... Esse cara... Ah... É escuro. 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 Eu não estou a escuro. É escuro. Mas... Eu não tenho como entrar, eu tenho. É... Não sei... Pelo, não. Quem é? Quero, me salvou, gente! Um bom... Está bom. É... Rapaz, tá cedo, tá cedo. É um puzle Vai lá, vai lá Calma que piora Ah, é, olha que lindo Feito a massa É, é, é igualzinho Qual o Ragnar, aquele Igualzinho Três moedas Cinco buracos Só falta outra Falando o que tem que fazer Não O ar falou Três moedas cintilantes Nos cinco buracos Agora, que é isso Primeira comódia Donzela Debaixo da... A gente entendeu Uma árvore frondosa O vento por trás da Donzela sobrou Uma linda flor se ele tá aberto todo Isso aí significa aquela pernabilidade, não é isso? E lá vem um homem Então, olha, está um filho Sob a luz palha do ar Seus olhos passaram a abrir Tá vendo? Ele viu a flor da Donzela Olha o olho dele brilhando Só que ela... Diga, você é um permitido Diga, você é um permitido Tá? Tudo lembra ela Tudo lembra ela Tô com a olhar Ela volta, ela volta Sem querer fazer alusão a Freudiana Mas eu acho que Freud Explica tudo o que esse cara aqui tá passando, hein? Muito bom É falta É tudo falta Exatamente Exatamente É... Como dizia o filósofo Piton Piton Tudo na vida Se querer Ah... Pronto, agora você pode subir a descarte Você tá enrolando pra dar 8 horas, hein? Não, mas... É porque eu sei que vai acontecer Ah... Seu problema Seu problema É isso Seu problema Seu problema É saber demais Exato Tá vendo? É isso aí, gente Fez tudo É o mito da caverna É o mito da caverna Tá vendo? Quanto mais você sabe, pior Ele olhando pra cima Porque eu tô andando lá em cima, cara Tempinho do seu Para de olhar pra cima Essa parte aí é de boa Quando ele passa pro outro apartamento Pode vir Olha, tá escrito pro inferno Vambora, motorista Taca pro inferno É, mas... É, mas... É, mas... O que que era pra ser isso aqui? É bom... É bom que não dá nem pra ver o chão direito É pra cantar Ah... Isso aqui era tipo pra ser um banco? É Olha quanto apartamento É vergonha Não, acho que é tipo... Não sei É? É bom Pula Pula Tá pior que o Link, cara Não consegue pular Olha outra coisa aqui Isso aqui é um negócio que... Fica pro Link, não Não consegue dormir Que... Que é esse? É o Link só de erro Ah, pá Ah, pá Ah, minha Deus Eu não quero ir agora Eu não quero ir agora não Eu não quero ir agora não Que porra 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 Belzoni, eu não sei se é pra subir mesmo não, Belzoni, eu não tô querendo acreditar em você não, Belzoni. Eu não assisti nada, eu tô logo instalando, a cal é torta. Não dá nem pra minha porta direita, tá amarrado, o que que é isso, os outros, caralho. Ruxa pra pegar a lanterna. Onde que tá a lanterna? O segundo andar? Aquele apartamento lá que fez vibração? Vai ver. Será? Você vê o vestido da Mary, vai lá. O que a gente pode fazer é um react de outra pessoa jogando. Não! De novo, você já fez meu react. Entendeu? Vamos pegar a live da Freudiana, que ela jogou muito quadrado pro game, e a gente assiste. Perfeito. A gente vai lá então. A gente vai lá então. Ninguém vai te dar susto. Pau que vai dar, o troço vai pular, em cima de mim vai ter cutscene e tudo. Não, mas cutscene, como é que você vai levar susto com cutscene? Mãe. Calma, deixa ele rezar mais uma ave maria. Deixa eu respirar aqui dentro. Eu tô com a mão desse jogo que não dá susto. E ele saiu. E ele saiu. É o Out F4. Calma aí. Calma aí. Tá pisando. Não, é que eu tô tentando amenizar meus batimentos cardíacos. Calma aí. Tá criando coragem. Tá criando coragem. Gente, acredita em você. Eu não acredito em mim não. O que você prefere, jogar mais uma hora de Silent Hill ou as senhoras de Persona 5? Olha, pior que eu acho que eu quero as senhoras de Persona 5, sinceramente. Coragem, coragem. Alguém espirrou do lado de fora, na vida real, e eu levou isso. Ele já tá um best esperando aí, já. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai, Lucky. Mais uma hora de game já vem pra dar um metafogo. Ali eles, ali eles, ali eles. É lanterna. Eu sei que é lanterna, mas eu vou ter que sair na porrada. Vai nada, vai. É um manequim. Olha só. Não tem mais coisa no final do corredor? Dá uma olhada. Não, porque eu não peguei lanterna. Eu tenho que pegar lanterna primeiro. Olha só. Vamos parar com a palhaçada, ok? Qual o nome dela? A gente fala aí, Ruth? Bernadette? Não, é tudo Maria. Esse ridículo aqui, ele fica... Não tem uma Luana. Não tem uma Luana. Ai, meu Deus do céu. Eu tomei um susto com a cabide ali atrás. Eu tomei um susto com a cabide ali atrás. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha a roupa que a esposa dele usava. Ele está perto. A esposa dele se vestia igual uma senhora de 70 anos. E o que ele fica pensando? Nas coxas do manequim. Olha, eu acho que fica pior com a lanterna, sinceramente. Olha isso. Olha isso. Olha ali. O manequim tem salto, cara. Esse cara é um depravado. Nojento. Você merece. Você merece tudo o que você está passando. Ele está calmo. Dá para ver até o... O Acarol, ó. Eu sou alérgico no encontro. Olha, ele não tem... Ele não tem uma rinite. Não tem nada. É, então. Ele está... Tipo... Não, não. Não tem estesofrenia mesmo. Só em vez de um bote. Quem está passando a pega? Quem está jogando com ele? Vou plantar aqui? É, mas ele está fechado. Eu não peguei uma chave? Vou a chave. Tenta aí. Espera aí. Vamos abrir o inventário. Chave do combate do coletor. Chave que abre parte do interno. Não tem nada. O apartamento estava reclamando de som de tiro. Não tem nada. Era o 217. Era o 217. Era o 217. Não? Pode ser o 1. Parece o 27. Puta merda. Passou um som aqui do lado de fora. Eu achei que fosse aqui. Mano, cara. Eu não vou conseguir dormir, né? Não, cara. Vai ficar ali agarrado. Que bom. Que bom. Fizeram hoje em vez. Chama o Jackson. O que é isso? Nossa. Mas como essa parede brilha? Que que é isso? Não era para ser fosca? Sou vinil, né? Não. Me viu trançando. Me viu trançando. Hello. Hello lá, velho. Dark. Cara, tem... Eu acho lá que tem neblina dentro do prédio. FK a Bear. FK a Bear. FK a Bear. Eu não vou apagar. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Será que tem que arrastar? Você vai na... Olha aí. Quando chega no lugar. Olha aqui. Tipo, não mexe mais, tá ligado? Meu Deus do céu. Não, não, não. Ah, ela... Ah, ela falou que quando vai pro outro lado do departamento, tá na tudo, né? Não, para não. Eu só... Não, lá pra frente, lá pra frente. Eu só estranho que você já falou. Não, não vou pro final do corredor agora. Porque... Tem que pegar a lanterna. Pegar a lanterna e eu vou pro final do corredor. É porque lá tinha uma porta trancada. O rádio. O rádio. O rádio. Não, mas pode ser um abaritinho, só. É, é, é um abaritinho, só ó. Tô rádio. Exato. Se inscreva no canal. O que é que você quer trazer? Não é o que é que você quer que você esteja? Não é o que é que você esteja, não é? É isso aí? E aí? É a barata dela não é? Alá, alá Alá, alá Você pode morrer ainda Não é? Alá Não é? Não é? Não é? É isso, é um bom gente É isso, é um bom gente É verdade que eu fico por aqui, dá licença por um lugar O lugar que me acompanhou Vemos na próxima O jogo da barra O jogo da barra É o lugar da bíblia É isso, o lugar da bíblia Não ao contrário É É Fecha os olhos de maracone É Piruta É Piruta e Lu Qual o vlog, vai ter dar um gol depois Amado, se você não der Eu to falando sério, se você pagar 350 reais me der o jogo Joga Essa desculpinha não tá caindo Tá caindo sim, tá colando sim Eu não joguei Cara, eu tinha falado que eu não jogaria Silent Hill Porque ninguém ia me dar o jogo A PEC fez o que? Toma Desceba Então assim, quer que eu jogue Dragon Ball? Compra o jogo pra mim É, Dragon Ball do time Não sei se é o que entendeu Jogar bem eu não jogo Mas só compro Jogar um Outlast do Neste Olha a gente fala o que tá falando Nem assim Só eu que tô jogando Tem outro lado Tem outro lado Tem porra nenhuma do outro lado Olha isso, olha isso Não dá nem pra ver Ali tem uma cortina ali É, Baby Steps Mano Fechou ali a gente... Vai Ai, você sabe que o jogo é ruim Então não tem nem como sentar numa cadeira Tá vendo? Definitinho que pode Esse jogo... Esse jogo tudo dá susto Claro que dá susto Eu tenho um psicológico do computador passado Nada 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 Ué, mas aí... Tô da susto Eu tenho outro contagem Meu psicológico já estava lá Tu não vai levar susto Eu vou Ok Se você levar susto Darlene te dá um metafor Vai Ela tá jogando pra mim aí do nada O flag tava escrevendo Escrevendo, escrevendo Escrevendo, escrevendo Já apagou tudo Tá vendo? Resident Evil 7 é pior É porque esse jogo, hein? O que que é pior? Resident Evil 7 Deve ser O que é pior O que é pior É o pior Eu acho o Outlast muito pior Resident Evil é o que a gente tá Ah, isso aí é... Outlast é o topo, né? Não é questão do que é o pior O que é o melhor O que é o melhor A questão é quem tá jogando Sou eu A gente estaria lá Bora Bora A gente dá as mãos Todo mundo vai Todo mundo vai Estaria lá no final do corredor Olha, já deu 8 horas Que pena Eu tenho que ir Não, no fuso horário do motinho ainda é 7 Vai Não, não Já deu 8 horas Me desculpa Mas é o máximo que eu posso ficar Vai entrar, pô Você vai sair antes dele Tem um trem pra pegar Tem um trem pra pegar Tem um trem pra pegar Mas o trem é às 11 O que é isso? Nossa Exatamente Eu tô com vontade de chorar Tá É... Gente, eu não quero não Nós estamos com você, pô Pode continuar Eu tenho que ir embora Bora, Luke Bora, Luke Bora, Luke Eu tenho que ir embora Caraca, isso aqui tá pior Que esquema de pirâmide Não consigo ir embora Não consigo ir embora Não consigo ir embora Cabelo de pirâmide Você só vai achar ela da frente só Pode ir Mas o problema não é ele O problema não é ele O problema é escuro Foi o que eu já falei Eu não gosto Não adianta Quando fica tudo escuro em volta Me dá nervoso Fecha o olho Fala que dorme de olho aberto, né? Eu durmo Gente, eu durmo de luz acesa Sério? Fecha o olho, é tudo pixel Eu não interessa, cara Não adianta Eu tô suando aqui já Vai, Luke Nem chamamos o Samu ainda Vai Eu tô com fome Eu vou jantar, gente Na próxima eu continuo, tá? Muito obrigado Tudo bom E a próxima? A próxima? A próxima vai ser em 2049 Ah Contra a vida Isso Pô, a melhor parte Não, a melhor parte A melhor parte fica Pra quem gosta Pra quem consegue jogar Pra quem é bom, tá? Pra quem entende da parada A próxima live vai ser a A biruta Eu? É, a biruta que ela vai gravar Eu não tenho jogo, não Eu Eu dou a minha Steam Pra você jogar E ainda manda o save Pra você continuar Onde eu parei Cara Vai querer? Não, tem que ser você Tem que ser você Vai querer? Eu não tenho muito medo Muito Não tenho muito medo É ótimo Ai meu Deus do céu Gente, não dá não Tô falando sério Assim, não é questão tipo Zoando não Eu Escuro Eu tava jogando Enquanto tava iluminado Começou a ficar Enclausurado Escuro Caramba, a visagem é sacana Só mais esse trecho Só mais esse trecho Não Só um pouquinho Só um pouquinho Só mais esse trecho E aí a gente não entende É a melhor parte Mais duas horas Mais duas horas tá bom Já passa Vou jogar sem som Eu acho que sem som é pior Eu sem som não Você e sem som Mas a gente tá sem som também Então Você e sem som Ah Já sei Já sei É aqui que aparece a A enfermeira Não, não A enfermeira muito depois Olha Por que que eu tenho que sair Correndo pra lá É aqui gente Calando o cara Ah tá Aqui é que ele vai enfiar a mão E a garota Encapetada pra chutar a mão dele É Tô aí Não Não Já tá mais tranquilo Já prepara pra pegar o braço dela A perna dela É Não Alguém tem que dar uma moca nessa garota Chicos Não 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 Tinha que dar uma moca na cabeça dessa garota Ei Oi Ela pisa na ponteira Eu não tinha visto o cara 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 É o cara Não Tinha que dar uma moca na cabeça dessa garota Então gente Pronto O que é que ele está fazendo aqui? A garota não vê nada Pra ela a cidade está normal Não Não vai chegar o próximo save não? Eu não sei Cadê o próximo save? Tem o próximo save? Quanto é pro próximo save? Elori É aquele lá embaixo no escritório Ah mas então eu vou voltar pra lá Ah avança aí até o próximo save Não gente que avança pro próximo save Ah Agora pega aquela chave É Tem que pegar a chave e juntar três moedas lá pra O puzzle Passos recuando É a menina Fica tranquilo Olha essa porra né Criança Tá vendo? O dia das crianças arranharem ela não vai ganhar porra nenhuma O que é isso? O que é isso? É nada de natal? É É Ah é ali o Pelo menos vocês ficam sem som mas tem a descrição do outro Tá Ai ó Pelo menos vocês ficam sem som mas tem a descrição do outro Ah Acho que eu tenho Ah Um monte de troço não rola Dito isso Vamos até o episódio dois Então o episódio dois vai vir em 2047 Tá 31 de fevereiro né Isso Vai demorar um pouquinho porque eu tenho um monte de coisa um monte de outro jogo na frente Pra vir Vai ficar meio complicado Tá É Aí fica meio difícil mas Por aí Tchau Tchau